Vai ser travessura, então! Eu sou o prefeito! Olha, uma escova de dentes! Pra que doce se eu posso fazer travessuras? Eu preciso pensar urgentemente num jeito de pegar a unha do pé da docinho. Talvez a resposta esteja aqui no livro. Doce ou travessura? Travessura! Ai! Rápido! Enquanto ela está tonta, pegue a unha do pé dela! Depressa! Espera! A coisa pode ficar feia! O quê? Ai, não! Não faz isso! O macaco gato vai vomitar! Ai, que horror! Consegui! Ai, ai! Agora só falta o laço da florzinha. E vou recuperar a minha beleza natural! É aquela ali! Ela é o monstro que me atacou antes! Não! Peraí! Eu não sou um monstro! Coitado, pessoal! Ela tentou queimar a gente com fogo! Vamos queimá-la com fogo! É! Vamos queimar ela! Essa foi por pouco. Ué, cadê o macaco? Como é que o macaco gato desce da árvore? Ah, acho que eu tô sozinha. Ah, essa noite não tem como piorar. Ah, dentista idiota! Eu só queria beleza, poder e riqueza. E agora... Eu perdi tudo e nem tenho mais pra onde ir. Ah? Um chalé? Tá. Não é nenhum hotel cinco estrelas, mas vai ter que servir. Tem alguém aí? A minha vista não é tão boa quanto antigamente. Por favor, eu preciso de um lugar pra ficar pra sair dessa noite fria e chuvosa. Oh, queridinha. É claro, pode entrar. É muito bom ter companhia. Eu fico tão sozinha morando aqui. Tá, então por que você mora na floresta? Oh, sabe? Eu já morei numa grande cidade com mais riquezas do que pode imaginar. Ah, que história é boa. Mas eu era gananciosa. Então, uma bruxa me amaldiçoou com a pobreza e eu não consigo ver mais de um palmo na minha frente. Bruxas! Você deve ter ficado... O mais feliz que eu já fui na vida foi quando aprendi que a chave da felicidade não é poder. Nem beleza. Não! Não precisa nem de dinheiro pra ser feliz. O quê? Então resolveu se juntar a mim para o jantar. Como o prato principal. Ah, não! Você deve ter me apagado com aqueles biscoitos! Não! Você apagou quando soube que o dinheiro não compra a felicidade. Pois veja. Nesse dia das bruxas... Você foi enganada pra virar um valshi! Porvinha! Tá na hora do cozido de ogra! Não se preocupe! Não se preocupe!